A mulher tem um olhar diferenciado sobre o mundo, um olhar que eu acredito que seja muito mais generoso e foge um pouco a dureza e a competitividade, não quer dizer que as mulheres indivíduos não vão aderir à competitividade, não vão aderir a uma ideia de ocupação de um lugar de toda maneira dentro da discussão de economia. Nós temos mulheres ao longo da teoria econômica que vão ocupar espaços fundamentais no debate econômico, mas eu acredito que a mulher tem um olhar mais inclusivo e um olhar específico, um olhar que vem da própria espaço que as mulheres têm na sociedade em geral, das suas dificuldades de se colocarem. Então, eu acredito que existe um olhar feminino sobre a economia, assim como existe uma economia feminista. Nas decisões econômicas gerais, nós encontramos alguns elementos da presença feminina, como, por exemplo, a manutenção dos programas de distribuição de renda, por exemplo, a preocupação com uma secretaria de política para as mulheres, por exemplo, uma visão sobre a juventude feminina, sobre as mulheres negras. Portanto, nós vamos ter aí uma sensibilidade para a inclusão. Mas eu acredito, sim, num olhar feminino. É inegável que as mulheres raramente chegam aos postos de comando, né? Tanto das instituições de assessoria de trabalhadores no mundo, né? E aqui no Diaz também, né? E também, raramente, nós lidamos com o machismo e o sexismo do movimento sindical, que é, ao fim e ao cabo, o universo com o qual nós lidamos. Então, evidentemente, existem limites. As mulheres são pesquisadoras na economia. Eu acho que as mulheres buscam essas áreas para resolver os problemas das mulheres na economia, de uma maneira geral, ou dos segmentos mais frágeis, não é? Dentro de uma sociedade que é dura e competitiva.